Oi minha gente, tudo bem? Nós estamos aqui para falar da Semente do Cosmo E é um tema interessante, o auxílio do passado à vizinha Nossa, como que é isso? Vamos bater um papo Seguimos com o que temos para aprender e evoluir Em meio a toda esta jornada de transformação da Terra Inúmeras forças divinas se aproximam da Terra Para se auxiliar e liberar a alma do planeta A essência divina que conduz a verdade real desta obra divina Somos nós, criada por Deus Gradativamente, muitas galáxias e constelações vizinhas Começam a chegar em prol da Terra Para auxiliá-la a se tornar um mundo regenerado E na ação de seu propósito divino E sua missão com o Universo Todas estas egrégoras vêm com missões e objetivos diferentes Para serem cumpridos em um plano organizado Para o avanço do planeta E para oportunizar o despertar Do maior número possível de seres de todo o planeta Afim de que se amenize as ilusões e se eleve o aprendizado de todos Para uma nova consciência Para uma nova consciência Estes seres vizinhos Muitos deles já fizeram parte da história da Terra Trazendo sempre um novo conhecimento Para que todo mundo despertasse E para o seu aprimoramento como ser divino que hoje ele é Em missão para como pai maior Ou seja, eles já estiveram aqui e já fizeram momentos marcantes na história da Terra E tudo isso quando eles estiveram aqui Devido a estadia destes irmãos aqui A Terra foi cada vez mais progredindo E até hoje Se deu de forma gradativa E por meio de fatos e descobertas Muitos seres que estiveram aqui Foram aqueles seres que impulsionaram Vamos dizer A descoberta O amor Enfim Então, portanto São irmãos que possuem um grande conhecimento Possuem muito afeto Por esta morada Eles têm dívida de gratidão e vontade para auxiliar No avanço agora do planeta Terra Logo As suas vibrações e presença Estarão conosco Desvendando e evoluindo O que já foi constituído Até agora em nosso íntimo Em nossa volta Com base na essência da história do planeta E do momento em que o mesmo vive Seremos agraciados com toda a sabedoria destes povos Para a gente se aprimorar E despertar a essência divina e o amor Em cada um de nós Que esta seja a vitória da Terra Sobre o seu mal Sobre suas falhas e medos Para com a vida deste planeta Fiquem na luz Gratidão Namastê A gente vai agradecendo os amigos do Cosmo O povo do Egito E os amigos do espaço Obrigado, minha gente Até a próxima Tchau